Mano, eu não poderia estar mais triste no dia de hoje. Eu me programei completamente aqui pra jogar a atualização do Anime Fighter Simulator, que tem muita coisa pra fazer, já tava atolado de coisa. Aí vai, e o All-Star Tower Defense atualiza. Mano, o jogo vai atualizar daqui a meia hora, mano. Vai lançar um monte de boneco, que cês tão ligado, agora eu tenho que pegar todos. Ai, mano, eu tenho exatamente aqui 5 mil gemas. Ok, eu não tô tão ruim assim, mas mano, eu nem esperava que o jogo atualizar agora. Eu ia deixar o meu PC ligado ali, farmando gema, cara. Não! Mano, mas pelo menos me ajudem, pelo amor de Deus. Se vocês forem comprar Robux ou qualquer coisa assim, utilizem o código PUDIN. Meu Star Code, mano, meu código oficial de criador no Roblox. Se você for comprar o Roblox Premium ou comprar Robux em si, é só usar o meu códigozinho, que cê vai ajudar aqui nos conteúdos igual esse aqui do canal. Ok, mano, agora é 1h30 da tarde, o jogo atualiza as duas. E o que que acontece? Eu vou com um amigo meu aqui, com os meus amigos meus aqui, na verdade, a gente vai no modo infinito, farmar gema. A gente vai farmar dano aqui, pra eu conseguir pegar os bonecos aqui, pra gente conseguir pegar os bonecos aqui, a gente vai se ajudar. E eu espero que dê tudo certo, vai ser um vídeo bem legal, vendo quais são os bonecos novos e tal, vamos pegar todos eles aqui. Mas eu não esperava, ai meu Deus, eu odeio jogar o modo infinito nesse jogo. Mano, esse jogo é muito difícil hoje em dia, cara, é muita sofrência, mas vamos lá. Bom, mas é uns 40 minutos, mais ou menos, pra gente farmar um dano legal aqui no Infinity Mode, então vai dar pra farmar umas 3 vezes. Se a gente começar literalmente agora. Então, mano, eu vou lá urgentemente, eu espero farmar pelo menos umas mil gemas aqui, só pra dar uma ajudinha, mano. Ah, meu Deus! Mano, eu literalmente peguei um bilhão de dano. Mano, na moral, quantas gemas eu vou ganhar com isso, velho? Eu acho que eu nunca dei tanto dano assim, velho. Nossa Senhora, eu vou ganhar muita gema, mano, eu vou ganhar muita gema. Nossa Senhora, eu chuto mais de mil, eu chuto mais de mil, de verdade. Ou será que não? Meu Deus, eu não sei na real quanto que vai ser. Nossa, eu tinha 5.200, olha isso, o bagulho subindo. Mano, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu já vou pra 6.000. Nossa, que coisa maravilhosa. Mano, vai ser muita, 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 muita gema mesmo. Vai ser muito tempo pegando gema. Na moral, eu coloquei até um timer aqui pra gente ver quanto tempo a gente vai ficar pegando gema aqui, mano. Meu Deus do céu, socorro. Mano, eu já tô com 6.200. Mano, e não foi nem metade, velho. Como assim, mano? Tem mais 600 milhões de dano ali pra eu pegar de gema. Mano, eu vou pra 7.000 gemas. Mano, o que que é isso, velho? Mano, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Não tá nem próximo de acabar, velho. Mano, 7.000 gemas. Mano, mano. E tem ainda, e tem ainda, muito mais, mano. Mano, 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 mano. Como assim, velho? 7.400 gemas. E ainda tem, e ainda tem pra pegar, mano. 7.500. Mano, e vai acabar, vai acabar. Finalmente, finalmente vai acabar. Mano, eu peguei. Velho, meu Deus, não acabou ainda, deixa eu falar. Mano, 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 mano. Acabou, acabou. Mano. 1 minuto e meio pegando o bagulho, eu peguei quase 3.000 gemas. Mano, meu Deus, cara. E ó, o jogo já atualizou, mano. Já começou a vir boneco. Eu perdi 1, na real. Perdi 1 por causa disso. Mas já veio um bonequinho aqui. Meus amigos tão falando que muito provavelmente ele é muito forte. Mas eu vou farmar um pouquinho mais e eu volto aqui, mano. Na moral, 8.000 gemas dá pra ir pra 10k, mano. Não, mano, eu sou um monte de barra que até com Robux. Vamos lá, vamos lá. Ok, mano. Agora demos 800 milhões de dano aqui. Eu nem vou aceitar a quest agora que vai demorar tanto. Na moral, vai demorar tanto que eu já vou roletar aqui o carinha, mano. Porque falta 4 minutos pra pegar aqui. E a gente vai começar definitivamente a pegar os bonequinhos. Mano, que loucura esse jogo, velho. Rui que eu preciso me desfazer de uns bonecos aqui, mano. Nossa, mano, esse primeiro vai ser uma tensão, velho. Tipo, já é 3 minutos pra eu pegar ele aqui. E eu tenho que esvaziar meu inventário, mano. Nossa, eu preciso começar a fazer isso antes, mano. Meu Deus do céu, cara. Se eu não pegar ele, vai ser um grande problema isso daqui. Porque os bonecos demoram pra vir, velho. De novo, tá ligado? Na loja, esses bonecos de update. Mano, minha loja tá bugando, velho. Eu tenho que achar meu metanite aqui. E eu vou upar ele aqui. Bora, 46. Metanite é bom pra farmar dano. Eu gostei, então eu vou upar ele. Tá, eu não tenho tanto slot assim ainda. Mas, mano, faltam quantos? Dois minutos, mano, minha internet caiu. Eu juro por Deus que minha internet caiu. Mano, minha internet caiu e ela não vai voltar tão cedo. Eu perdi esse boneco. Eu literalmente perdi esse boneco. Eu não tô acreditando. Vocês tão ouvindo isso? Minha internet caiu. Mano, assim, isso não é tão ruim. Porque a gente não tava no pity, não tava coisa assim. Ainda tem a chance de voltar, mas eu tenho, tipo, dois minutos pra roletar esse boneco. Mano do céu, velho. Eu vou ter que esquipar tudo e pegar ele, mano. Cara, o ruim é que minha internet demora muito pra voltar. Olha isso, mano. Ah, mano, não é possível que nesse jogo, que o jogo tem pírito e tem todas essas coisas, minha internet vai ficar caindo. Eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando. Não, isso não pode ser real, velho. Mano, olha isso, mano. 3,58, quase 3,59. Eu tenho um minuto, mano. Até abrir o jogo não vai dar tempo, mano. Não vai dar tempo. Eu não tô acreditando, velho. Jogo, pelo amor de Deus, cara. Jogo não. Internet, volta. Ah, mano, não acredito, velho. 3,59 já. Mano, isso é meme, não é possível. Isso é meme. Isso é meme. Não, isso é completamente meme. Não é possível. Olha isso, mano. Mano, e a internet literalmente não volta, velho. Não volta. Mano, não, não é possível. Não, não é possível. Mano, a internet voltou e literalmente a loja vai atualizar, mano. Literalmente a loja vai atualizar, velho. Assim que voltou. Ah, mano. Literalmente. É 4 horas já agora. Não, calma aí. Calma aí. Talvez a gente tenha um minutinho aqui restante ainda. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai, abre essa loja. Ah, mano, mudou a loja. Não é possível. Não é possível. Eu não acredito, cara. Não, cara. Isso é meme. Mano, isso é meme. Isso é meme, velho. Isso é meme. Não, 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 mano. Não, isso é completamente... Não. Mano, isso é completamente meme. Eu não tô acreditando, velho. Ai, 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 viu? Tenho 10 mil gemas. Eba, tenho 10 mil gemas. Que legal, mas, mano, eu perdi mais um boneco. E, mano, vocês não estão ligados, amigos. Vocês não estão ligados a dor que isso é. Meu Deus, que tristeza. Sofrimento. Trevas. Mano, vocês não estão ligados, velho. Na última update, faltou a tornado pra eu pegar. E sabe que horas que ela voltou na loja? Sabe que horas que ela voltou na loja? Uma hora da manhã. Eu, literalmente, já ia dormir e ela voltou. E, mano, agora é 4 horas da tarde. E eu, literalmente, perdi 2 bonecos. Não foi só um, não, mano. Cara, eu não tô acreditando. Eu tô muito triste. Não, vou até liberar o inventário. Vou até me preparar melhor aqui, né? Mas, mano... Ok, mano. Eu limpei aqui o meu inventário. Eu limpei de um jeito que eu acho que já tá bom aqui o bagulho. E, mano, eu decidi ligar até o timer aqui. Pra gente começar a roletar. Porque hoje vai ser um dia longo, eu tenho certeza. Vocês vão sentir a dor que é pegar todos os personagens desse jogo. E vocês vão me entender. Porque eu emprestava conta nesse jogo, ok, amigos? Mano, vocês não tão ligados. Agora é... Que horas são? 4 e meia da tarde. E, mano, a gente vai ficar aqui até umas 4 horas da manhã, mano. Só roletando. E o pior, você não pode sair do jogo. A partir do momento que eu roletar aqui, eu não vou poder mais sair do jogo. Eu vou ter que ficar aqui. Por quê? Porque o pity desse jogo, né? A pena aqui, 0 barra 60. Ai, ela... Se você sai do jogo, ela não funciona. Eu não entendo por quê. Eu nunca entendi o porquê. Eu achava que era porque o Roblox, sei lá, não conseguia guardar essa informação e tal. Mas eu acho que é porque os desenvolvedores são malucos, mano. Porque tem outros jogos aí. O Anime Fighters mesmo. Você... O pity, ele segura. Se você sair do jogo, voltar. E isso é péssimo pra mim. Porque tá chovendo aqui em São Paulo. E... Temos um leve problema com isso. Que... Se chover, vai cair energia. E se cair energia, amigos? Acabou aqui o meu pity. E... É, mano. Mas vai ser assim, né? Eu vou fazer o quê? Vou roletar aqui, mano. Já começar a roletagem. E bora lá. Vamos ver se ele vem. O Endeavor. Na verdade, eu devia ter tirado os bonecos do meu inventário. Ai, meu Deus. Eu espero que ele venha, na verdade. Eu tô meio triste. Ah, mano. Não, assim. Eu não sei se vocês sabem. No último vídeo, eu sou a pessoa mais azarada desse jogo que existe. Não existe ninguém mais azarado do que eu. Nossa, eu já tô até fraco, mano. Tô perdendo minhas energias aqui. Porque eu tô lembrando, cara. Não, sério. Assim, eu peguei, sei lá. De seis bonecos da atualização, eu peguei, tipo, quatro no pity. Ai, 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 ai. Nossa, mano. O roletar nesse jogo me traz tantas tristezas na minha vida. Vocês não têm ideia. E olha que eu nem tô gastando Robux ainda. Mas eu já tô muito mal. Vamos tirar tudo aqui do nosso inventário. Que, tecnicamente, isso aqui adianta, né, mano? Você tirar tudo aqui do inventário. O jogo acha que você é um iniciante. E você provavelmente vai pegar os bonecos mais fácil. Eu espero que sim. Por favor. Mano, sério. Eu não tenho energias pra roletar nesse jogo. Me dá muita tristeza. Mano, eu roleto dez vezes e não venho. Eu já começo a descer a minha pressão, tá ligado? Só não é gostoso, mano. Não é gostoso. Não é gostoso. Não é, mano. Não é, cara. É, tipo, triste. É triste. Nossa, a cada roll que não é o cinco estrelas. Assim, tipo, putz, mano. Me deixa muito mal, velho. Me deixa muito triste. Mas é, tipo, uma tristeza genuína, mano. Na moral, mano. Você pode perceber até o jeito que eu tô falando. Já mudou, mano. Olha isso. Quatro estrelas. O quatro estrelas dá um pouquinho uma animada, assim. Mas daí vem esse boneco amarelo aí, mano. Essa luz amarela. Ai, me dá um negócio, cara. Nossa. Por que que eu me submeto a isso, mano? Vinte de sessenta. Não, já tá ruim já o bagulho, tá ligado? Ah, mano. Por favor, velho. Por favor. Endeavor. Endeavor. Venha. Venha. Ai, 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 ai. Ai, o primeiro. O primeiro não quer vir, mano. Eu não tô acreditando, cara. O primeiro de todos. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Por favor. Não. Mano, isso não é possível, cara. Eu não tô acreditando que de novo eu vou pegar os bonecos do Piri. Mano, o jogo ele sabe que eu tenho Robux. Ele sabe que eu vou gastar pra pegar, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, mano. Ai, eu não tenho nem espaço no inventário, mas... O lado bom dos updates é que eu upo bastante aqui os bonecos, mano, que eu tenho. O único lado bom aqui, velho. Porque a nossa tristeza dos rolls acabam comigo. Mano, esse jogo é maldoso demais, velho. Esse jogo é maldoso demais, mano. Não, mano. Isso é maldade. Isso é maldade. Isso não é engraçado. Isso não é engraçado. Se você tá rindo numa situação dessa, mano. Na moral, você não tem empatia, mano. Na moral, falando sério, assim. Não, de verdade. Ah, graças a Deus. Fireman. Eu tô curioso pra testar ele, mano. Eu tô curioso. E vai, vem dois aí. Pelo amor de Deus, sério. Não, mano. Pra me dar um sorrisinho. Vai, vai. Me vê dois. Vai, vai, vai. Ah, é óbvio que não, né, mano. Ô, mas isso é ótimo, mano. A gente tá no Piri de 40 de 60, mano. Ou seja, a gente vai pegar dois bonecos no Piri. É só esperar aqui das 5 horas da tarde que vai vir um novo boneco. E, by the way, mano, vai ser um dia meio longo, na verdade. Porque, olha isso. Tem dois personagens 6 estrelas, mano. Giorno 6 estrelas e Girito 6 estrelas. Tem esse modo Orbis aqui também, que eu não vou poder entrar, mano. De jeito nenhum eu vou poder entrar nisso. Porque ele vai me tirar aqui do jogo, né. Mas, basicamente, a gente pode construir Orbis agora. Eu acho que eu posso ver aqui. A gente pode construir. Tem a Death Orb aqui. Orb do caminho. Orb terremoto. Orb blue eye. Várias Orbs aqui. Orb Hawk, Doom Hawk e tudo mais. Dizem que é muito difícil construir essas Orbs. Meus amigos deram uma olhada aqui. Dizem que é muito, muito, muito difícil construir essas Orbs. Tem que jogar o minigame. Mas isso a gente vê em outro vídeo. Mas dizem que é muito difícil. É tipo, vou dar um exemplo. Você precisa de mil bagulhinhos e você ganha 12. A cada vez que você termina uma fase. Então, imagina. Quantas vezes você não vai ter que terminar. Bom, é o que meus amigos viram ali rapidamente. Então, é. Enfim, vou esperar ansiosamente um novo personagem aqui e eu já volto. Ah, eu vou terminar esse vídeo completamente transformado no Coringa. 100% mano. Sério. Mas, eu já volto. Eu tenho certeza que minha internet vai cair, mas eu já volto. Ok, mano. Falta zero minutos aqui. E atualizou. Atualizou. Cadê? Será que eu tenho que fechar a loja e abrir? Deixa eu ver. Meus amigos já estão aqui. Mano. Meu Deus. O Yuki. Eu vou roletar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que ele vem? Será que ele vem? Mano, não tô acreditando, cara. Não tô acreditando. Deixa eu roletar rápido aqui que eu tô com medo de acabar a energia. Eu tô com medo de acabar a energia. Na moral. Será que ele veio? Não veio. Mano, tecnicamente compensa roletar de um em um agora. Vamos dar uma olhadinha. Porque ele pode não vir no Piri, tá ligado? Se ele não vier no Piri, vai ser muito bom pra gente. Vai, jogo. Funciona. Não buga, mano. Isso me dá nos nervos, cara. Pelo amor de Deus. Nem começa. Vamos ver. A gente tem a chance de pegar antes dele vir no Piri. Antes dele vir no Piri, tem a chance. E vai ser ótimo. Porque a gente vai pegar mais um no Piri. Mas eu acho que eu não tenho essa sorte. Mano, mas eu não tô nem aí. Eu quero o Yugi. Mano, eu não tô acreditando, cara. Que os caras lançaram o Yugi 5 estrelas. Mano, eu não tô acreditando. Vai, jogo. Deixa eu roletar, mano. Eu tô quase vomitando aqui, velho. De ansiedade. Ai, pelo amor de Deus. Mano, eu tô ficando maluco, cara. Na moral, minha energia pode acabar, mano. Não brinca, velho. Vai, mais três rolls. Mais três rolls. É, mano. Eu posso pegar nesse 59. Aqui, eu posso pegar nesse 59. Ah, acho que não, né? Vamos ter que pegar no Piri. Vamos ter que pegar no Piri. Oh, que bonitinho. Mano, eu não tô acreditando que lançaram o Yugi, velho. Eu quero muito testar ele. Meu Deus. Esse é o mais hype, mano. Da atualização, velho. Mano, imagina o tanto de boneco louco que tem aqui, mano. Porque o Yugi, mano. Eles não mostraram no Discord, o Yugi. Eles não falaram sobre ele no Discord. Então, eu imagino o tanto de boneco que tem, mano. Eu adoro o design do Yugi. Nossa, que lindo. Que coisa maravilhosa. Nossa, já tô feliz com o update já de novo. Meu Deus, que fofinho. Ah, ele vai lançar a cabeça. Mano, que da hora. Bom, mas acabou o nosso Piri. Eu posso fazer outra coisa agora nessa mente. Eu nem sei o que eu vou fazer na real. Mas eu vou ter que ficar esperando aqui. Isso eu tenho certeza. Tem que ficar esperando até o próximo boneco aparecer, mano. É, essa é a minha vida agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos ficar aqui por muito tempo. Ok, mano. Estou de volta aqui. A loja atualizou. Vamos dar uma olhada aqui. Qual é o próximo boneco? Será que eu ficarei surpreso? Será que eu ficarei feliz? Mano, o que é isso? É um personagem Jojo? Bom, mano. Mas como eu tenho quase certeza que minha internet vai cair aqui. Eu vou esperar chegar bem próximo aqui, mano. De mudar de personagem pra eu roletar. Ok, mano. Estou aqui de volta. Duas horas depois. Nossa senhora, velho. Vamos pegar esse bonequinho aqui. Eu espero que ele venha rápido. Eu espero que ele venha rápido. Mano, eu acho que dá azar ficar vendo assim, velho. Um por um, mano. Dá azar, mano. Não, na verdade não dá azar. Me dá desgosto. Eu já falei. Cara, me faz muito mal, mano. Quando o boneco é amarelo, mano. Me faz muito mal, mano. Nossa, eu vou até tomar água aqui, mano. Uh! Que isso, mano. Gema nesse jogo é tão valioso, mano. Pra você gastar e vir o veco, mano. Nossa senhora, mano. Estou triste, mano. Estou triste. Eu não posso. Eu não posso ficar vendo um por um. Eu não posso. Eu tenho que esquipar o bagulho. Eu tenho que esquipar o bagulho. Sério. Eu tenho que esquipar. Não dá, mano. Me machuca demais ficar vendo um por um. Me machuca demais. Ai, peguei um uro. Vamos roletar mais aqui. Rezar pra que não caia a internet, mano. Eu não vou me submeter a ficar vendo, não. Um por um, não, mano. Cadê? Nossa, não veio, mano. Ai, velho. Não, não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Olha isso. Imagina se eu visse tudo isso. Nossa. Se eu visse um por um aquilo ali, não tem condições. Vamos lá. Mais, 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 mais. Mano, sério. Não. Trinta tem que ser. Trinta tem que ser. Ok. Não veio. Trinta. Mano. Não vindo no Piri. Tá bom pra mim, ok? Não vem no Piri. Só não vem no Piri. É sério. Nossa, o meu Meta Knight nível 71 aqui, mano. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Pelo menos isso. Isso é bom do update. Vai, amigão. Vem agora. Sério. Vem agora. 40 barra 60. Por favor. Ai, não. Ai, não. Não, não. Por favor, vem agora. Por favor, vem agora. Não, sério. Por favor, vem agora. Não. Eu tô falando muito sério. Eu tô falando muito sério. Por favor, vem agora. Não, mano. Não. Ai, mano. Ai, esse tá me machucando. Tá me machucando. Tá me machucando. Tá doando muito. Muito. Ai. Ai, meu Deus. Ai, não. 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 Mano. Mais um VEC que eu não aguento, mano. Não. Não. Ai, não. Eu achei que era. Agora era diferente, pelo amor de Deus. Não. Mano. Não. 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 Mano, não. Isso aqui é uma coisa terrível. Isso aqui é uma coisa... Não. 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 Roletar por um por um. Não, cara. Isso nunca deu certo pra mim. Não. Não. Isso aqui é muito vergonhoso. Toda minha dignidade vai embora quando eu faço isso. Não. 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 Por favor. Por favor. Vem. Vem, Andressa 60, pelo amor de Deus. Não. Não. Por favor. Por favor. Mano, eu imploro. Mano. Quatro rolls. Não. Mano, três. Ah, por que meus amigos tentam dar sorte? E eu não tenho. Mano, os caras pegam três bonecos antes de chegar no pire. E eu não consigo. Mano. Não. Ah, mano. Não, mano. Não, 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 não. Não. Cara, que ódio, velho. Cara, não, 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 não. Nossa, cara. Esse... Mano, isso eu nem quero testar, mano. Eu nem quero testar. Sério. Eu nem quero. Mano. Meu Deus do céu. Nossa. Eu volto depois. Mano. Pelo amor de Deus. Ok. Abriu esse jogo novamente. Dois e meia. Dois e meia. Mano, começaram a me marcar muito aqui no Discord. O novo personagem já foi lançado aqui. Me marcaram demais. Então, talvez seja um personagem da hora. Ah, vamos clicar aqui e ver. Ah... Tá. É o Kirito. É... Então, a gente tem que pegar alguns Kiritos aqui pra fazer o Kirito. Eu tenho que pegar, acho que, dois Kiritos. Bom, na verdade, primeiro a gente vai ter que roletar aqui os bonequinhos de Gold, mano. Porque tem o bonequinho de Jojo. Os vampirinhos de Jojo, exatamente. Que a gente vai precisar pro Giorno. E também tem os bonequinhos de One Piece aqui. Que são bons pra mim, pra eu fazer aqui, mano. Que eu tenho que fazer meu Blackbeard 6, sim. Ok? Vamos evoluir aqui. O bom é que já libera um pouquinho do meu inventário. Barba Negra. Seis estrelas. Eu precisava bastante dele. E, mano. Essa atualização tá uma loucura. Olha isso, mano. Meu amigo, ele tava roletando. Ele foi desconectado por ficar aí e ficar por 20 minutos. Ele e eu tava jantando com um Piri de 50. Mano, esse jogo é uma maluquice. Coitado. Mas, mano, a vida cobra, né, mano? O cara tava pegando todos os bonecos. A vida tinha que cobrar um pouquinho. Enfim, vamos eu agora, né, mano? Aqui pegar o Kirito no Piri, né, mano? Porque, é, tô falando dos outros aqui. Mas, pelo amor de Deus, né, mano? Ai, como eu fico triste roletando nesse jogo. Mano, não. Eu, eu, eu não aceito. Não, eu vou releitar os primeiros... Não, eu não vou releitar os primeiros 10. Tá dando azar. Eu vou pular tudo. Eu vou pular tudo. Eu vou pular tudo. Eu acho que meus amigos pulam tudo, mano. Pula! Pula o bagulho, mano. Pula, 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 pula. Cara, não deixa eu pular a animação, véi. Eu quero pular a animação. Ah, mano, eu acho que meus amigos pulam a animação, véi. Não é possível eles darem tanta sorte, mano. Não consigo pular a animação, mano. Não consigo. Eu não consigo esquipar. Ah, esquipei, ok? Mano, a gente não adiantou de absolutamente nada. E, mano, sabe o melhor? É que eu preciso de dois queridos, véi. Ah, mano. Nossa senhora. Vai, esquipa esse bagulho. Pelo amor de Deus. Esquipa. 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 Ok? Nada. Nenhum, querido. Nossa, que felicidade, mano. Sério. Meu Deus, como eu amo esse jogo. Nossa senhora, cara. Não, sério, mano. Roletar nesse jogo é um bagulho doentio, mano. Não tem como. Não tem como. Você fica horas e horas formando gema, dias formando gema pra não vir nada. Não. Cara, assim, sério. Esse jogo era diferente quando eu não roletava, assim. Quando eu emprestava contas. Eu me divertia mais emprestando contas, amiga. Mano, na moral. Cara, não vem, velho. Mano, eu tô ficando legitimamente indignado, cara. Não faz sentido. Não faz. Cara. Ok, meu Meta Knight foi pro nível 80. E vai, mano. Por favor, sério. Não, sério, sério. É sério, é sério. Vem o Kirito. E depois vem outro Kirito no Piri. Sério, assim, tipo, essa é a única opção viável pra mim agora. Não tem como, mano. Não tem como. O bagulho já virou uma palhaçada já. Não é possível que eu vou pegar outro personagem no Piri, velho. Mano. Ah, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, cara. Não, 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 velho. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Mano. 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 Não, sério. Isso não existe. Isso não existe. Mano. Não. Mano. Cês tão vendo agora por que eu emprestava contas todos os dias nesse jogo, né? Cês tão entendendo agora, eu acho, né? Mano. Isso daqui era pra ser um bagulho divertido, cara. Era pra ser um bagulho divertido, mano. Mas isso tá me dando tristeza, dor, trevas, sofrimento. Cara, pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Cara, por que que eu nunca tive o prazer de pegar um boneco antes do Piri, mano? Nos cinquenta e poucos, mano. Por que meus amigos têm esse prazer e eu não tenho? O que que eu tô fazendo de diferente, mano? O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo de errado? Qual foi, mano? Qual foi, cara? O que que é isso, velho? Mano, qual foi, mano? Qual foi, cara? Isso não faz sentido, velho. Isso me deixa muito indignado. Cara, eu pego sempre no Piri de sessenta. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Eu não tô nem um pouco feliz de ter pego o Kirito. Ah, absolutamente nem um pouco feliz. E eu vou ter que pegar outro agora. Porque são dois Kiritos, mano, que a gente vai precisar. Então eu já vou ter que pegar o próximo aqui urgentemente. Na verdade, espero que venha rápido. Mas é óbvio que não vai vir. Provavelmente vai ser outro que vai vir no Piri de sessenta. Que é uma palhaçada completa com a minha cara. Mano, sério. Assim, tá pra existir alguém que tenha mais azar que eu, mano. Nesse jogo. Mano, veio dois Kiritos. Não, veio dois Kiritos. Veio dois Kiritos. Eu não tô acreditando. Por que você não veio antes, amigo? Mano, mano, mano. Simplesmente fez eu gastar um tanto de gema. Absurdo. Pra depois vir em dois, em dez rolls. Ah, eu tenho muita sorte mesmo, né? Nossa. Meu Deus. Sorte de youtuber, né, amigos? Como dizem por aí, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu comprei os desenvolvedores pra eu ter uma sorte dessas, né? Eu vou embora, mano. Quando esse jogo mudar aqui os personagens, eu volto. Pelo amor de Deus. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vai atualizar a lojinha. Vai atualizar. E eu vou ver qual bonequinho que vai vir pra mim. Eu tô completamente fora de mim já, mano. Sério. Vamos ver? Ê, Diorno. Vai, Diorno. Vem. Vem agora. Vem agora. Sério. Primeiro roll. Nossa. Saudades de pegar os bonecos no primeiro roll, tá ligado? Mano, isso nem existe mais pra mim. Nossa, eu achei nunca mais vai existir. Mano, sério. Só esquipa. Pelo amor de Deus. Eu tô clicando 377 vezes pra esquipar a desgraça da animação. E não esquipa. Não esquipa, cara. Tudo tá me irritando. Absolutamente tudo tá me irritando, cara. Eu tô clicando. E não... Ai, eu peguei um Diorno. Eu tô felizinho, gente. Tudo mudou, cara. Meu mundo tá lindo agora. Nossa. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Cadê o Diorno? Cadê? Cadê? São dois, né? Preciso de dois, mano. Preciso de dois. E eu tô quase no pity aqui, mano. Eu só vou precisar comprar gema. É, eu vou precisar comprar gema. Acontece. Acontece. Eu vou ter que comprar gema. Acontece. É, começou. Começou. Eu vou ter que começar a comprar gema. Isso é triste, mas vou ter. Podia vir outro Diorno, hein? Podia vir outro Diorno, hein? Ih, não veio, mano. Na moral, jogo. Você já fez eu sofrer tanto hoje. Me manda um boneco antes do pity. Na moral. Na moral. Me manda um boneco antes do pity. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Vamos lá, jogo. Me deixa feliz. Na moral. Você nunca fez isso comigo. Deixa eu pegar antes do pity. Por favor. Mano, sério. Por favor. O tanto que eu tô sofrendo hoje. Por favor. Me deixa, cara. Eu quero muito ter essa sensação. Por favor, mano. Sério. Chega essa hora. Eu fico apreensivo, cara. Por favor, mano. Sério. Ai, mano. Pelo amor de Deus, cara. É só isso que eu peço. Por favor, mano. É sério. Ai, não. Mano. É sério. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Nossa. Já chegou a hora de comprar mais gema. Meu Deus. Ai, não. 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 Vai, por favor. Por favor. Mano. 57. Vai. Vai. 58. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu roletar. Pelo amor de Deus. Vai. 58. Ah. Mano, último. Mano. Um amigo meu já conseguiu. Ele já conseguiu pegar no Roll 59. Mano. Sério. No drop. I love you. Ai. Peguei no pire de novo. Star boy. Ai. 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 Ok, mano. Nossa. Já comecei a gastar gema. Quando começa a gastar gema, eu já fico triste. Gastar Robux. Já acabou a minha gema, mano. Nossa. Tem que pegar esses bagulho aqui. Que sofrência. Mas será que já acabou a update, mano? Tô meio nessa dúvida, na real. Ó, faltam dois bonecos que eu não peguei. Eu não consegui pegar. Que era do começo da update. Ah. Se pá, eles vão reaparecer aqui. Ou seja, quando começar a reaparecer os bonecos, provavelmente quer dizer que acabou mesmo os bonecos da update novos. Ah. Então. É. Mas eu sei que tem o Goku GT 4 estrelas pra aparecer, mano. Mas é um boneco 4 estrelas. Então. Meio whatever, né? Nossa. Eu nem sei que rumo eu tomo da minha vida aqui agora. Na moral, mano. Nem. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia de que rumo eu tomo da minha vida. O negócio é esperar a nova. Uma lojinha, né? E ver se vai ter novos personagens. Nossa. Vamos lá, né, mano? Vamos lá. Meu Deus, mano. Dor, sofrimento, tristeza. Estamos aqui 7 horas. 7 horas. 7 horas. Mano, agora, literalmente. Mano, meia noite e 40. Era pra eu estar dormindo já esse horário. Mas apareceu um homenzinho aqui que eu acho que vocês vão até gostar. Itachizinho, moleque. É legal, na verdade. É bem legal. Isso aqui eu quero testar, mano. Definitivamente. Mas, nossa senhora. É o meu ânimo pra eu pegar ele. Não tá tendo muito, não, mano. Na moral, eu espero que ele venha logo. Vou só esquipar aqui tudo de uma vez. Tô morrendo de sono. Mano, isso aqui é pra vocês verem o sofrimento, cara. Isso aqui é pra vocês verem o sofrimento. Não adianta você ter gema, não adianta você ter os bagulhos. Não adianta. E, mano, sabe o pior de tudo? É que se eu pegar aqui, mano, sem ser no pity, eu vou ter que deixar o meu PC ligado e voltar amanhã, assim. Enquanto aparecer o último personagem que falta. Mano, eu só queria conseguir esquipar o bagulho. Sério, eu só queria conseguir esquipar o bagulho. É a única coisa que eu queria. Era conseguir esquipar o bagulho. Sério. Tipo, mano, sério, eu já não venho boneco. Me deixa esquipar, mano. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? É sério, eu não tô entendendo, velho. Consegui? Não, eu até prefiro pegar um pity aqui. Mentira, mentira, mentira. Vai, mano. Ó, eu acho que tem que passar um, daí eu aperto três vezes. Ah, foi algo assim. Não veio ele ainda, mano. Crawl. Crawl. Sério, por favor. Ai, ele veio. Ele veio. Meu Deus, olha ele. Esse aqui eu tô curioso pra testar. Vou admitir pra vocês. Nossa, eu vi que ele tá meio esquisitinho. Mas eu vi que falaram que ele tava meio estranho mesmo. Não sei, ele tá meio estranho, velho. Mas pegamos. E, mano, só falta literalmente um boneco. Mano, um boneco. Ó, literalmente falta dez minutos pra uma hora da manhã. Como acabou a atualização, acabou os personagens da atualização, da atualização já, vai começar a repetir os bonecos. Ou seja, grandes chances do boneco vir aqui agora, tá ligado? Tipo, o único boneco que falta pra gente vir aqui agora. Existem chances. Ai, vamos pra mais um boneco aqui pro nível oitenta, mano. Isso é a única coisa que vale a pena de roletar os bonecos da atualização. Na verdade, vale muito a pena você roletar os bonecos da atualização. Eles geralmente são muito fortes. Mas geralmente, só. Geralmente. Isso daqui eu não faço a menor ideia. Nossa senhora, mano. Vamos ser os nove minutos mais longos, mano. Mais longos de todos. Só queria mimir. Ai, 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 ai. É a hora da verdade, amigos. É a hora de saber se esse vídeo vai finalizar agora ou se tudo vai dar errado na minha vida. Eu tenho certeza que ele não vai aparecer aqui. Eu tenho certeza absoluta. O jogo não é assim que funciona. O jogo não é legal pra você. O jogo não tá nem aí pra você. O jogo não tá nem aí pra você. Na moral, eu acho que vai aparecer esse daí, o Itachizinho e o outro não vai, mano. Aquele lá que acabou a energia, lembra? Eu ia ter ele, mano. Eu ia ter ele. Eu podia estar dormindo agora, tendo bons sonhinhos. Cara, o role desse jogo é uma sofrência absurda. Não tem como. Vai resetar. Ah, não. Você tá brincando comigo que ele realmente apareceu. Mano, deixa eu roletar urgentemente, amigos. Meu Deus do céu. Não, você tá me tirando. Mano, não pode cair, véi. Não pode cair o bagulho. Meu Goku já tá nível 80. Eu preciso pôr outro boneco pro nível 80. Mano, acho que eu consigo. É, eu consigo roletar literalmente 20 vezes. Mano, agora é literalmente só roletar. Mano, é só comprar esse daqui e acabou. Eu nem tô acreditando. Nem precisei falir tanto nesse vídeo. Mano, é só vir agora. É só vir. É a hora da verdade. É a hora da verdade. Ele vai vir e eu vou ter pego todos os bonequinhos desse jogo. Cara, meu Deus. Como é sofrido fazer isso, amigos. Meu Deus do céu, mano. Quando você perde os bonecos e tal e eles não vêm, mano. É tão triste, mas eles... Mano, vai vir, véi. Vai vir, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu não acredito. Não vêm agora, mas vai vir antes do Piri. Quer ver? Vai vir antes do Piri. Nem precisava fazer isso, na verdade. Mas eu quero uma vez que venha antes do Piri, mano. Eu quero uma vez. Uma vez antes do Piri, mano. Eu mereço. Eu mereço. Vai, mano. Vai. Eu nem preciso. Eu nem preciso. Eu só quero ter essa sensação uma vez. Mano. 57. Será, mano? Será? 58. Eu sou oficialmente a pessoa mais azarada desse jogo que existe. É o último jogo. Meus últimos geminhas aqui. E acabou. Acabou. Mais ou menos, na verdade. Porque tem alguns bonecos 4 estrelas que tem na update ainda. Mas acabou. Os bonecos importantes de showcasezinho acabaram. Ai, eu nem acredito, mano. Sério. Eu nem acredito, de verdade. Meu Deus do céu, mano. E apareceu um bonequinho aqui também, mano. Que vai ser útil pra gente fazer o nosso Kirito, mano. É o Ice Soldier ali. Ai, eu achei que era exatamente esse, mas não é. Vamos ver. Será que vem ele? Será que vem ele? Veio um Ice Soldier. Precisava de mais um. Não, eu tenho certeza. Vai vir agora. Ele é 15% de chance. Ai, não veio. Esse aí é meio parecido, mas não é. Opa, 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 opa. Aí, mano. Ice Soldier. E terminamos aqui quase com o Kirito 6 ainda. Mas eu botei pro showcase, mano. Vai faltar só esse Ice Soldier 2. Mas agora eu me retiro de vez. Meu Deus, amigos. Que jornada. Pra vocês verem o quão louco é. O quão absurdo é você tentar pegar todos os bagulhos desse jogo. Nossa, mano. Eu não tinha noção de tempo, tá ligado? Aliás, o timer ainda rola aqui, mano. Quase. Nossa, 7 horas e 26. Ó, deixa aí, mano. Meu Deus do céu. Eu tô até sem palavras. Eu vou me embora aqui. Nossa Senhora. Acabei cissada na câmera. Desculpa, mano. Um vídeo meio tiltado. Aqui foi uma jornada, cara. Até com os meus amigos e tal. Eles ficaram meio irritados também. Muito difícil de pegar os bonecos. Nossa, dessa vez. Nessa atualização em si. Parece que foi muito mais difícil. Eu não sei explicar, mano. E mesmo eu farmando muita gema. Vocês viram? Eu comecei com 10 mil gemas. Eu ainda tive que gastar muito Robux, cara. Tipo, isso é muito bizarro. Eu tive que gastar, eu acho que uns 2.600 Robux. Mano, que absurdo, véi. É isso que eu fiquei um pouquinho mais indignado. Mas tá tudo bem. Tudo vai ser recompensado quando eu testar os bonequinhos daqui a alguns dias, mano. Enfim, mano. Mas aí, num próximo vídeo, a gente faz o vídeo testando todos esses novos bonequinhos. Todas as skills dele. Que esse aqui já ficou grande demais. Mas em questão de pouquíssimo tempo aí, o vídeo já deve sair, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Sério, eu agradeço demais. Desculpa o rage, essas coisas. Mas, mano, tá tarde, já. Eu tô triste. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Logo mais a gente faz o showcasezinho. E se diverte muito testando esses bonequinhos. É nóis, mano. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Fui.